Olha, nós estamos aqui em Crateus, né? E eu tô aqui com essa linda menina, a Daniele Souza Moura de Souza Rodrigues. E ela, por incrível que pareça, é minha parenta, porque o pai dela é meu primo. E ela tem uma coisa muito linda pra falar pro Bolsonaro. Ela não quer aparecer assim, muito, mas ela vai dar uma mensagem pra o nosso presidente, que está doentinho, que precisa se recuperar. Daniele, me diga uma coisa, por que você gosta de Jair Messias Bolsonaro? Por que você gosta? Ah, porque ele é incrível, ele ajuda as crianças, e eu desejo muitas melhoras pra ele, porque todos nós aqui estamos com saudades. E, Bolsonaro, espero que você saiba que eu te amo. E sobre a sua escola, você tá satisfeita? Tô muito satisfeita, ensino muito bem lá. Mas tem alguma coisa que você não goste lá? Não, é tudo em paz. Aí, eu acho que foi quarta-feira, a gente fez lá um negócio lá, que a gente colocou no Instagram da escola, que era sobre o Brasil, né? É o Brasil que a gente quer, né? Certo. E agora, me diga uma coisa, a sua escola é pública ou é privada? É particular, né? Certo. Então, gente, pra você ver, é esse resgate que a gente quer pras crianças. As crianças da escola pública terem a mesma chance da criança da escola privada. É abordar temas de pátria, abordar temas de família, e deixar pra longe ideologia de gênero e política dentro da escola. Um grande abraço.